Previsão Como Governador Ter o Pablo Marçal como prefeito Vai ter o governo Vai ter o governo Primeiro que O Pablo Marçal vai fazer Um governo maravilhoso na prefeitura Assim como o Tassis Tem trabalhado muito bem No governo, como governador E por que O Pablo Marçal vai trabalhar muito bem Na prefeitura O Pablo Marçal tem pretensão política Tanto que ele tentou vir como presidente Mas A máfia da política não deixou Também acho que Ele não estava preparado ainda Acho que São Paulo prepara ele Para um futuro Presidente Depois de Bolsonaro Porque Bolsonaro vai voltar A ser elegível E 26 é De Bolsonaro Se ele fazer uma parceria boa Com o Pablo Marçal Ele vai dar coisa boa E o Pablo Marçal já falou Se ele estiver elegível Talvez ele venha Como candidato A torre 26 Mas foi que se ele estiver elegível O Pablo Marçal falou Que o apoio dele É a Bolsonaro Todo mundo diz que o cara É 171 Ninguém descobriu nada O federal não viu nada de errado Só porque o cara ganhou Só porque o cara É dinheiro Só porque o cara tem dinheiro Tem dinheiro pra caramba É multimilionário Ou é bilionário O Brasil tem uma cultura Que ninguém pode ser rico Porque se for rico É pilantra É vagabundo Ou então roubou E o Pablo Marçal vai fazer Uma ótima prefeitura Porque ele tem Pretensões políticas Ele tem pretensão De um dia chegar à presidência E pra isso Agora ele está começando Vamos dizer Do primeiro degrau Que ele já queria começar Do último degrau A presidência E é muito difícil É muito difícil Porque A gente pode falar 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 Mas ninguém sabe O que acontece Por trás das cortinas Até porque O Bolsonaro Poderia ter feito Um governo muito melhor Se A oposição Não quisesse Atrapalhar o governo dele Ferrando o povo Falindo o povo Fechando lojas Falando Fique em casa Enquanto as contas Estavam chegando As contas Não ficaram em casa Mas eles só queriam Ferrar a economia Pra poder ferrar Com o governo Então O Pablo Marçal Não tinha essa manha Como talvez O Bolsonaro Também não tinha tanto Porque ele era Mesmo sendo Deputado por muito tempo Ser presidente Já uma outra história Então o Bolsonaro Ganhou em 2026 Ele vem muito melhor Preparado E vai fazer um governo Muito melhor Trump ganha agora A eleição Nos Estados Unidos Pablo Marçal ganha O próprio prefeito No primeiro turno Em São Paulo E vai fazer Um ótimo governo Nós estamos a pé De político Não demos sorte É o Tarcísio Pra lá É o Marçal Pra lá Pra São Paulo E quem nós temos No Rio de Janeiro Um governador Que eu não sei Nem o nome Um prefeito E a gente já sabe Quem é Paulo Paes É porque o povo Botou ele lá Vários processos Ai não foi provado Ai não foi provado Mas tem vários processos Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que não precisa Precisa ser provado Assim Mas por que não provar Ele é o amiguinho Do Lula Amiguinho do Lula Nós não temos Representante No Rio de Janeiro Até agora Eu não estou vendo Ninguém Que eu falar Ah esse aí Que legal Uma pessoa Que me decepcionou Foi o Crivella Pensei que ia fazer Um ótimo governo Quando ele esteve aqui Como prefeito Do Rio de Janeiro Então Mas foi decepcionante Então nós não temos Representante No Rio de Janeiro Mas São Paulo Tem o Tarcísio Que é um Futuro presidente Fazendo um ótimo trabalho Que ele tem feito E temos o Pobre Marçal Pobre Prefeitura Que também pode ser Um futuro presidente Porque ele tem 37 anos só Tem muito tempo Pela frente Pela lei natural Da vida Porque ninguém sabe Se o que mata a pessoa É a idade Ou pode ser outra coisa Mas a lei natural da vida Ele tem muito tempo Pela frente E ele é um empreendedor Ele é um professor Mas ele é um professor Que faz acontecer Ele é um professor Que só sabe falar E nunca fez nada Aí os outros Chamam ele de Estudio anotário De 171 E tal Tanto Cadê as provas? Ah, porque ele ficou rico Ficou rico Porque ele sabe trabalhar Ficou rico Porque ele estudou bastante A área dele Porque eu Não sou muito De acordo Com o estudo Tradicional Eu nunca quis fazer Química Porque eu não queria ser química Eu não queria fazer isso Porque eu não queria ser isso Eu não gostava do estudo tradicional Porque a escola não ensina você a ser patrão Só ensina você a ser funcionário Então nós estamos precisando De uma escola de líderes Não um curso de líderes Que aparece na vida na internet Faça um curso de líderes Uma escola mesmo Ou então uma área da escola Da própria escola Que ensina a ser líder Que ensina a ser empreendedor Entendeu? Então é isso, galera Eu sou Lindomar Vidente Um vidente diferente Um vidente que não mente Um vidente que dá o papo Reto Valeu? Tamo junto Até o próximo vídeo E fim de papo Tá, só pra terminar Tô fazendo umas músicas aí Vou fazer uns CDzinhos Fazer umas promoções Dos CDzinhos Quem gostar Quiser comprar Vai ser preço Tipo Irrisório Vamos dizer assim Tipo Esqueci o nome que eles dizem Mais um Isso é mais pra ajudar o canal Pra mim poder continuar Poder ajudar mais Do que eu já ajudo as pessoas E não tô fazendo isso pra tirar a hora Tô fazendo isso De ajudar as pessoas Pra que outras pessoas também Abra a mente E se puder Também ajude É melhor dar Do que receber E não existe prazer melhor Do que ajudar Ao próximo Quando você pode Então eu tô fazendo umas músicas aí Uma pessoa tá compondo pra mim Fazendo também as músicas pra mim E eu devo tá preparando um CDzinho Devo preparar um site Aí vocês vão ver Se gostarem Dá aquela força E deixa o seu like aí Que é muito importante Seja um comentário Comentem bastante E E divulguem bastante o vídeo Pra que ele chegue cada vez mais longe Valeu Até o próximo vídeo E fim de papo